O JL1 está de volta agora para o nosso Dica E desta quinta-feira. A sexta básica do Paraense fechou o ano de 2016 como uma das três mais caras do país. E diante disso, nossa dica de hoje é justamente como conseguir economizar nas compras, na alimentação, principalmente que não tem como deixar de comer. A gente vai falar ao vivo com a Larissa Nogut, que vai dar essas orientações com a ajuda de um profissional. Tudo bem, Larissa? Oi, Priscila. Tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a maioria das pessoas já chega no supermercado super preocupada. Nossa, vou gastar quanto nessa compra? A Marineida Góes, que é pedagoga, mas também a dona de casa, gasta quanto no supermercado por mês? Em média, mais de mil reais, porque além das compras de supermercado, você tem que ir à feira, final de semana, comprar verduras, legumes, e tem criança em casa. E você sente no orçamento esses mil reais só de supermercado, né? Sinto, com certeza. O que você faz para economizar? Bom, a gente faz substituição. Tira pão pela tapioca, macaxeira. A gente procura procurar alternativas. Para gastar menos e se alimentar bem. É, e a gente procura também um valor nutricional, né? Porque a gente não sabe muito a respeito disso. Aí a gente quer saber mais alguma coisa. Aí a gente vai pelo que a gente tem, pesquisando. Pelo milho, tapioca. E outras coisas mais. Para a gente ter certeza se ela está fazendo correto, Priscila, a gente chamou o Fernando Leite, que é nutricionista, tudo bem? Ela já está mexendo no orçamento em casa, também já está reestruturando essa mesa, essa geladeira, para tentar economizar. Aqui você trouxe algumas dicas, né? Na prática, o que a gente pode trocar para se alimentar bem mais barato? Geralmente, quando a gente vai pensar em trocar, a gente tem que pensar em equivalência. Por exemplo, no caso do pão. A pessoa fala que o pão é barato. Não, o quilo do pão é mais caro. Deve estar custando entre nove a onze reais. Então a gente tem a opção da tapioca, que serviria como um carboidrato também. A macaxeira, a mandioca. Outras opções também que a gente tem é a crepioca, que é a mistura do ovo com a goma de tapioca. Isso é muito mais barato do que comprar aquele pãozinho quente todo dia de manhã. A gente substitui, então, pela macaxeira ou pela tapioca, também já melhora. Outra dica que eu gostei bastante, viu, Priscila, em respeito à farinha. A farinha está muito cara mesmo. E aí a dica é substituir por quê? A farinha a gente pode substituir ela pela fécula do milho, pelo que faz o cuscuz. A gente faz facilmente uma farinha feita com esse cuscuz. Faria o cuscuz e acrescenta ele. Em vez de acrescentar o doce, que a gente acrescenta, geralmente, o leite de coco, o coco ralado, a gente acrescentaria a cebola, o sal, a manteiga. Deixa mais saudável também. Deixa mais saudável, porque é o milho. Diferentemente, ele não irá fermentar, como as pessoas geralmente reclamam, ah, eu fico empaixado porque eu como a farinha. Não, o milho vai te dar essa sensação de maior saciedade também, mas sem sentir aquela sensação de peso, de inchaço. A gente colocou aqui o leite líquido e o leite em pó. É bem mais prático, por exemplo, o leite líquido, só que ele é bem mais caro no supermercado. Sim, quando você pensa aí, o leite líquido, ele é a praticidade. Nele, é incomparável. Porque você vai abrir a garrafa, vai colocar no copo e vai tomar. Quando a gente pensa no preço, um pacote de 400 gramas de leite, ele faz em torno de 3,5 litros a 4 litros de leite de qualidade. Rende mais. Rende muito mais. E o preço é equiparado. Um pacote de leite está custando 3 reais. Um pacote de leite em pó, 4. Então, nessa comparação, é mais em conta. A pessoa que está em casa trocar o leite líquido pelo leite em pó. Outra dica é o feijão. A maioria das pessoas come feijão, arroz com feijão, todo dia. E o feijão está super caro. Qual é a dica? A primeira dica para quem está em casa é pesquisar. Primeiro, ela tem que pesquisar o produto que ela está comprando. Será que ela está comprando em outro mercado mais barato? Será que ela consegue encontrar uma promoção no feijão? Caso ela não consiga encontrar um preço melhor nesse feijão, ela pode fazer o seguinte. Vai procurar outras opções, que no caso a gente tem o feijão carioca, o feijão rajado, outros feijões que estão mais em conta, diferentemente do feijão preto. A gente tem a lentilha. A lentilha é uma leguminosa da mesma família do feijão. A gente pode consumir ela da mesma forma que o feijão, só que ela é mais rápida de cozinhar e ela rende muito mais. Porque você não vai consumir uma grande quantidade de lentilha. Você vai misturar ela com o arroz e vai ter uma quantidade boa. E falando em arroz, já que acompanha o feijão, o arroz também está caro, né? Como é que eu posso substituir? O arroz, a gente pode fazer a troca do arroz pelo macarrão, que o macarrão rende muito e o preço do macarrão é inferior ao preço do arroz, quando a gente está pesquisando hoje no mercado. E a gente tem também a batata, que também pode estar trocando. Além também da própria fécula de milho, que a gente pode estar trocando. Então a gente tem a opção do arroz, a gente tem a troca de vários equiparados, para conseguir um preço melhor. Agora, para a gente fechar aquela sobremesa com uma fruta, olha, a gente tem banana, mamão, melão. A banana está super cara no supermercado. Um pouquinho que você leva já é 5, 7 reais. Tem gente que não tem condições de comprar isso todo dia. Como é que a gente pode substituir as frutas? As frutas, a gente está numa região tão rica, em variedade de fruta. Então, não necessariamente você tem que comer a banana todo dia. Você tem o mamão, você tem a melancia, você tem quantidade de fruta que pode estar trabalhando aí, estar consumindo, todo dia variando. Não somente a banana. Vamos sair da rotina de só consumir a banana, porque hoje o preço de banana não está barato. Agora sim, a gente sempre fala nessa questão nutricional, porque dá para comer melhor, com o mesmo valor nutricional. Tem também a soja, que é uma proteína, dá para trocar? Dá. A soja a gente pode trocar ela tanto pelas carnes, quando a gente coloca aí uma carne, uma carne vermelha, ou um frango, a gente também pode substituir pela soja, e também o feijão. A gente pode trocar o feijão no lugar da soja. Eu posso misturar, por exemplo, aquela carne moída com a soja, continua com o mesmo valor nutricional, até enriquece, né? Sim, quando você mistura a soja numa carne, você acaba agregando valor a essa carne. Você acaba fazendo com que a carne ganhe um valor nutricional melhor. Então você acaba melhorando até a qualidade de vida, quando você coloca. Muito obrigada pelas informações, viu, Fernando? Olha, a Marineida, a Priscila, ela já fez algumas coisas na casa dela. Inclusive, ela me passou uma receita de lasanha. Ela trocou o macarrão pela berinjela, ela saiu bem mais barato, está emagrecendo nessa economia, e está tudo certo, viu? Ótimas dicas aí para o pessoal aproveitar. Dicas maravilhosas, Larissa. Muito bom saber que tem tanta variedade, tanta coisa bacana. Obrigada pelas informações aí do nutricionista, a pedagoga que abriu a casa. Muito bacana mesmo saber que a gente pode realmente economizar e se alimentar muito bem. Você revê essas dicas todas aí, que são valiosíssimas nos dias de hoje, na nossa página no G1 Pará.